Alô! Alô! Alô, seguimores! Alô, vocês, ouvintes do Sala Delas! Estamos aqui gravando mais um episódio desse que é o podcast da Revolution, que é feito só por mulheres. Hoje nós temos duas convidadas especialíssimas, uma delas vocês já conhecem, que ela está sempre aqui com a gente no podcast, que é a Thaís Peixe. Todo podcast está por aqui e vou continuar aqui. Lugar cativo, eu não saio, ninguém me tira. E a nossa convidada, convidada de verdade, porque ela não trabalha aqui, apesar de ela morar na nossa cidade, ela ser maravilhosa, ser muito conhecida, é a Felongoni. Também conhecida como Arroba Feningos. Arroba Feningos, olá, galera. Yeah! Eu vou ser expulsa! Ah, ficou muito bom! Só para o pessoal que não conhece vocês ficar sabendo, se apresentem um pouco, falem um pouquinho o que vocês fazem. Divulguem suas redes sociais, seus sites, suas lojinhas. Tá. Oi, gente, meu nome é Thaís Peixe e eu sou professora de modelagem 3D em Maia, aqui na Escola Revolution. Também sou produtora e generalista 3D na Fish Films. E é isso aí, mais um episódio. Me sigam no Instagram! Mentira! Mentira! Mentira, nem segue não, nem vou aceitar vocês. Oi, gente, meu nome é Fernanda, então. Pode me chamar de Fê. Eu sou estudante de design e criadora de conteúdo digital, então eu sou a dona do canal Feningos. Então é só procurar Feningos em todas as redes sociais. E eu gosto de falar sobre criatividade e eu tento também democratizar um pouco do ensino da arte, do design, criatividade geral. E eu acabo de lançar a minha loja. Preciso pagar boletos, então aqui vai uma divulgação. O Feningos em Póreo Criativo está sendo lançado, então queria deixar aí o convite para vocês conhecerem. É só ir em www.femings.com.br Nossa, quando a gente tem um site com o nosso arroba é porque a gente tá muito famoso, né, gente? E eu, o host do podcast, Gabriela Antônia Rosa, sou produtora do Topia Art Experience, evento de arte maravilhoso que vocês já devem conhecer. Se vocês não conhecem, conheçam no arroba Topia CWB, porque a gente aqui da Revo organiza com toda dedicação, empenho e esforço para vocês, essa coisa maravilhosa. Que vai ter sua próxima edição agora em junho de 2019. Hoje eu estou aqui reunida com essas princesas para falar de um tema que é super importante para todo mundo que trabalha com arte, que é criatividade. A Fê já falou que ela é pós-doc. Com a descrição que ela fez ela mesma agora pouco. Eu nunca disse isso. Então, ela vai ter muitas opiniões aqui para emitir e, né, a Thaís também, como trabalha aqui com a Revo e a gente tem a produtora e outras, sei lá, 65 empresas que têm a ver com criatividade. Também tá super dentro dessa área e vai conseguir conversar com a gente sobre esse tema. Então, acho que eu vou começar perguntando porque, como eu sou host dessa madaga, eu tenho esse direito de não responder e só fazer perguntas, ok? Vocês são consideradas mulheres criativas, assim, imagina que quando as pessoas pensam em vocês, no trabalho de vocês, elas associam o trabalho que vocês têm com criatividade. Sempre foi assim? Vocês sempre se consideraram pessoas criativas? Sempre você foi aquela criança lá que, na hora do almoço de domingo, estava comendo giziceira, sabe? Você sempre foi essa pessoa? Ou não? Cara, então, eu acho que eu tive épocas. Eu acho que toda criança criativa e toda criança é considerada criativa, né? Todo mundo já comeu o giziceira um dia. E eu acho que eu tive... Ainda tem um tempo. Às vezes você também não parou de comer, né? É, assim, eu não tô julgando, mas acho que não é saudável. O aranjo é bom. O aranjo é o meu preferido. Enfim. Enfim. Eu acho que eu tive essa fase, mas quando eu cheguei, assim, na adolescência e tal, e eu me descobri, não sendo, teoricamente, a melhor em desenho, que, no caso, era o que eu gostava, eu sei. Dá na cara! Meu Deus! Como assim? Eu não sou a melhor do mundo! Então, sei lá, eu acho que naquela fase turbulenta da vida, eu larguei mão. E eu adorava tudo relacionado à criatividade e artes, mas eu acho que a insegurança me venceu numa época da minha vida. E eu deixei de ser, mas acho que, no fundo, eu sempre tive isso. E quem me conhecia, desde criança, lembrava, sabe? Mas eu não era considerada, assim. Eu tinha a proatividade, se precisasse fazer algo artístico, eu ia lá e fazia. Mas fora isso, não, sabe? Eu era considerada uma pessoa normal. Uma pessoa normal, sem precisar de nenhuma. E isso é muito louco, né? Porque eu sempre falo nisso. Todo mundo é criativo. Foi só um momento de você se afastar ou de você se aproximar. Então, acho que hoje eu ser vista como uma mulher criativa foi uma escolha minha. Foi, assim, conscientemente voltar pra... Oi, eu sou a Fernanda. Eu sou uma pessoa criativa, tudo bem? Oi, Fernanda. E você? Me considero criativa também, desde que eu me conheço por gente. Sempre fui muito... Cresci apaixonada por música e arte, desenhando e gostando de cinema e animação. Então, acho que é até por isso que eu decidi seguir a carreira de artes. Também neguei por uma certa fase, assim. Mas eu nunca consegui largar e ficar longe, assim. Então, eu acho que a criatividade... Essa coisa de ser criativo sempre me perseguiu, assim. Acho que quando você é meio que é artista, você tem sempre uma anteninha ligada na sua cabeça. É, o artista é antena da raça. Já diria alguém muito importante, teórico, do qual eu não lembro, não. Mas eu sei que ele falou. Talvez tenha sido o próximo povo Valerri. Talvez tenha sido qualquer outra pessoa do mundo também. Mas super importante o que você falou. Parece que é uma coisa que chama a gente, assim, mesmo, né? Assim como vocês, também tive na adolescência um período em que eu fiquei, tipo, ah, não, talvez eu não seja isso. Vocês acham que o que bloqueia mais vocês na hora de ser criativo seja algum tipo de insegurança? Vocês acham que tem muito a ver? Assim, quais vocês acham que são as coisas que mais bloqueiam vocês criativamente? Assim, ah, eu preciso criar alguma coisa, mas algo está me impedindo. O que vocês acham que é esse algo? Pra mim, eu acho que sempre foi psicológico. Tanto que é colocado externamente pra gente, quanto a gente mesmo, né? Tipo, as ideias do que você tem que ser, como você tem que ser, o que você faz com isso. Oi, gente, vocês estão gostando do nosso podcast? Então, não esquece de conferir completo lá no revolutionnow.com.br e também estamos no Spotify e no SoundCloud e em todos os outros agregadores, viu? Muito obrigada, tchau, tchau!